Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Comprei outro suporte e esse suporte é bonzinho, mas eu acho que pra câmera não é muito legal não. A alça dele é tipo uma garra, ele faz muita pressão. Não sei se ele pode danificar a câmera. A câmera é meio sensível, já caiu no chão, sei não, mas eu acho que vou dar um jeito aí. Então estou usando o celular, por enquanto. Pena que hoje está chovendo e hoje é segunda, segunda-feira, está chovendo pra variar. Esse ano está estranho, esse ano está uma merda. Só vejo o pessoal brigando e mostrando a cara aí. O pessoal é muito... não sei se eu não... Eu não pego bem com essas coisas, não. Está difícil, né? Cada vez mais complicada a vida. Ai meu Deus, eu acho que vai desligar o vídeo. Eu acho, só acho. Eu acho que a gente tem que ser bem mais claro com nossas palavras, porque eu acho que pra algumas pessoas isso não entra. Eu acho que tem gente que não entende nem metade das coisas que a gente fala. Se a gente começar a falar de uma forma um pouco mais complicada, elas já entendem outra coisa, ou elas já acabam querendo entender o que elas querem entender na verdade, né? Mesmo vendo que você está falando uma coisa que concorde com a opinião da pessoa, só que ela vai achar um motivo pra você dizer que está errado, que você está sendo contrário à opinião da pessoa. Praticamente eu acho que muitas pessoas são assim. E infelizmente, vou fazer o que, né? A vida não é fácil, a vida é complicada. Eu não acho que essa vida foi feita de uma forma em que... É até uma bosta filmar com esse celular, velho. Ele trava, fecha o aplicativo e cancela. Eu acho que, infelizmente, está dando conflito depois que eu atualizei pro Android 8. Mas é como eu estava falando, né? As pessoas não estão brigando porque você é dividido em tal grupo ou tal opinião. Elas apenas querem que você concorde com as ideias, né? E opiniões que cada uma tem. Se você não concorda, você já é inimigo dessa pessoa. Essa parada de respeito, democracia, não existe. É uma hipocrisia que a gente cria pra dizer assim que todo mundo vive numa harmonia. Mas não tem utopia, não tem porra nenhuma. Se você não concorda com a opinião do próximo, é assim que funcionam as coisas. E falando nisso, muitas pessoas estão fazendo guerras. E eu acho que isso que eu estou dizendo que tem que ser bem mais claro pra entender minhas ideias. Eu não estou do lado de ninguém. Não estou do lado de ninguém. Nessa história, não estou. Sabe por quê? Porque dos dois lados, ou três lados, seja lá o que for, todos estão brigando. Se você concorda com a opinião de uma pessoa, essas duas pessoas vão brigar com pessoas que têm opiniões diferentes. É isso que está acontecendo. Só que eu acho que não entra na cabeça de ninguém isso. A única coisa que eu quero é simplesmente a verdade nessa história toda. E não importa de que lado é. Se a verdade estiver ali, tem que ser mostrada, tem que ser falada, tem que ser dita, né? Mas isso que eu acho que não entra na cabeça de muitas pessoas. É muito chato essa época de eleição, de política, desses candidatos aí. Um dos motivos dos quais eu falo que eu não estou do lado de ninguém, é porque justamente por causa deles, a gente acaba fazendo guerra, a gente acaba brigando, a gente começa a esquecer os valores que a gente tem de cada um. E simplesmente a gente só fica valorizando esses caras que a gente nem sequer conhece, mano. Isso que é triste, velho. Eu não estou do lado de PT, eu não estou do lado de PSL, eu não estou do lado de partido nenhum, velho. Eu não estou do lado de PT, eu não estou do lado de PT, eu não estou do lado de PT.